Então vai lá, fazendo as suas coisas e depois vem pra cá Uma hora é só, a gente tá com festa Me chama quando terminar, sempre que você demora Vai me batendo o medo, sei que você não erra Só fico ansioso mesmo, e vai passando a hora Vai aumentando o desejo, e mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro, tenta brincar Mas perto eu já comprei Tenta brincar, a minha cama eu arrumei E só pra gente bagunçar, a sua melancia já parei Tenta brincar, a minha cama eu arrumei E só pra gente bagunçar, a sua melancia Bota na minha vida, e não bota de brincar E só pra gente bagunçar, a sua melancia Bota na minha vida e ficar